Estamos numa privilegiada vista aqui Tô ferrada No topo, no topo, no topo de uma igreja Que eu esqueci o nome Ah, sorry E subimos de graça Porque dois Tipo, italianos Super bacanas, né, Júlia? E subimos de graça Olharam pra gente Simplesmente falaram assim Vocês querem subir e tal A gente não vai cobrar nada E vamos ser os seus guias e tal Eu ia falar merda Eu falei, por que não, né? Aí daqui dá pra ver toda a Roma Será que dá pra ver o Coliseu daqui? E a gente tá sem fôlego A gente subiu quantos degraus? Mais de mil Mais de mil degraus Eu falei degraus, né? Degraus, enfim, gente Vocês entenderam que é degrau no plural É porfio Estamos as duas filmando, Babi Fala alguma coisa Tô cansada Não, tenho 20 anos Você vai fazer 21 É a idade A idade quando bate na porta Ali é a praça onde a gente tirou foto mais cedo Peraí, o pessoal tá batendo foto Aqui dá pra gente ver toda a Roma Porque é tipo redondo O trem aqui Ai, eu quero ver onde tá o Colosseu Colosseu Anjos e demônios O que que tem? O que que tem, Babi? Uma fontinha ali embaixo Aproveitem, galera De graça essa vista Tô aqui Vai dando a volta De graça, gente De graça Aproveitem a vista de Roma Com a narração portuguesa do Brasil Voltei Ok Respiração afegante Não é nada Bacana Mas, gente A Itália Assim Faz lembrar demais Demais Brasil, sabe? Os comércios A alegria das pessoas Sabe? Muito bacana aqui Tô gostando demais Até agora A impressão que eu tive da Itália Dos países que eu conheci É o mais próximo Da gente Brasil Em questão de alegria Em questão de Receptividade Bom, gente Eu vou tentar tirar algumas fotos Espero que vocês tenham curtido Eu não filmei a subida Porque Vocês só iam ouvir Respiração afegante Mesmo Ai E é isso Gente Depois eu volto com mais Super filmagens Pra vocês Daqui Não dá pra ver o Coliseu Ok Bye Tchau 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 Tchau